Você sabe me responder quantas obras estão atrasadas dentro da MG 050? Nós temos 21 intervenções, das 190 previstas no contrato, nós temos 21 com prazos adiados de entrega. Eles estão entregando um panfleto, não sei se você recebeu, olha o que você passa, e eles estão entregando o panfleto, o aumento. Toda hora, alguém do meu WhatsApp me manda aqui, mas mais um aumento? As obras paradas? Está aqui essa coisa linda de morrer aqui. Aí, se quiser, a gente vai para lá amanhã até domingo e a gente pergunta à população, está simples de resolver. Você quer isso, José Lito? Você topa comigo? Sobre o reajuste, deputado Cleitinho, quando é vida vênia, é uma obrigação contratual fazer o reajuste. Mas e a obrigação contratual entregar as obras? Lá em Divinópolis tem mais de 10 anos com as obras paradas. É a obrigação da empresa terminar. E aí, quem está errado aqui? Responde para mim. Ou não tem obra atrasada? Pensa comigo, se eu estou errado, se eu sou barulhento, se eu quero aparecer. Ele, o próprio diretor executivo aqui da Nascente das Gerais, como eu disse, eu quero que a Nascente se exploda. Eu não estou nem para essa empresa. Ela não financia campanha minha, ela não financia nada. Sabe, eu estou aqui pela porta da frente. Então, fala que na cara dele, eu quero que a sua empresa se exploda, porque vocês não respeitam a população. Se passar lá, se não pagar, sabe o que tem que acontecer? Bah, você tem que voltar. Então, não é de graça. Para que esse negócio que está investindo, que todo mundo que passa lá paga à vista, lá ainda não aceita cartão, não aceita PIX. Eu acabei de fazer um projeto aqui para poder aprovar PIX e cartão também, que tem que aceitar tudo. Ela é só na base do dinheiro. Por que vocês não aceitam o PIX e o cartão? Aí são os tipos de pagamento que o sistema aceita registrar, que é o pagamento em dinheiro e cheque. Só em dinheiro. E em cartão. Em cartão vale de transporte. Não é. Não é. E por que não aceita o cartão normal? Esse aqui, vou tirá-lo aqui. Esse aqui. Em razão do sistema de cobrança. Sim. E não pode mudar isso, não? Pode, pode mudar. Por que vocês não mudam, então? Aí requer... Vamos aceitar um PIX lá agora? Atualização do sistema. Vai precisar de fazer um projeto de lei aqui. Por que vocês mesmos não tomaram essa iniciativa? Dá de presente de desnamorado para a população. Você, a partir de agora, de ir dos namorados, não vai aceitar o PIX. O que você acha? Isso requer estudo de... Você olha isso para a gente? Porque aqui tem outra coisa no caso. A gente tem que ficar de olho aqui. Vários empresários que fornecem para as empresas terceirizadas que eles pagam, está dando calote. Vários empresários. Eu estou com um grupo aqui da Nascentes, de empresários que tomaram calote também, que nem é ruim nem dois, das empresas terceirizadas que eles contratam. Aí vira aqui a novela, eles não pagam a empresa terceirizada, a empresa terceirizada, não sei o quê, e deixa de repassar para quem precisa repassar. Eu não sei quantos milhões de reais está parado lá na região de Divinópolis. Se eu estiver mentindo aqui, você sabe o que vocês fazem comigo? Juscelino, vocês pegam e me processam. Taca mais um que eu não tenho medo não, viu? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.